Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aula de etapas de elaboração da pesquisa científica. Bom, em primeira coisa, isso é mais didático, toda pesquisa científica, ela possui, todo pré-projeto, ela possui basicamente três elementos que compõem a sua estrutura, que a gente chama de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos que nós chamamos de pré-textuais são os elementos que vêm antes da escrita do trabalho, antes do tema, antes da introdução. Então, basicamente, esses elementos, isso vai variar de projeto para projeto, é claro, a gente vai ter o título, a gente vai ter a contracapa, a gente vai ter os resumos, as palavras-chave, o sumário, a dedicatória, etc. No caso de um pré-projeto, aquela que a gente escreve para a faculdade, depois, antes de ser isso, vai ser um pouco mais complexo, esses elementos pré-textuais, ela vai até o sumário. Então, o sumário seria a última parte do que a gente chama de elementos pré-textuais. Os elementos textuais, aí sim, entra o conteúdo do trabalho, propriamente dito. Então, a gente tem a introdução, os objetivos, a justificativa, a revisão sistemática de literatura, a revisão teórica, o método, no caso de um pré-projeto, ele vai até o método. No caso de um trabalho completo, a gente ainda teria os resultados, discussão e as considerações finais, que a gente chamaria, então, de elementos textuais. Como elementos pós-textuais, são tudo aquilo que vem após o texto, que não necessariamente vão ter conteúdos de explicação teórica. Então, a gente teria as referências bibliográficas, os anexos e os apêndices, que são todos os documentos, questionários, figuras, as fotografias que não foram ou que não foram necessários colocar ao longo do trabalho, tá bom? Então, vamos explorar um pouquinho os elementos de título e subtítulo, cada um desses elementos pré-textuais, tá bom? Outra coisa que é interessante é que os títulos e subtítulos, eles geralmente ficam numa página específica, na parte de abertura, que seria capa ou contracapa, ele deve estar na abertura do trabalho, né? Se por acaso o título do seu trabalho discutir na psicologia do desenvolvimento, dois pontos, uma evolução da vida humana, você sempre separa esses dois títulos, esse subtítulo por pontos, tá? Não deve ser colocado o ponto final no subtítulo. Geralmente, a gente tende a escrever o subtítulo e a capa com elementos de forma lógica, rigorosa, breve e gramaticamente correto e colocar a essência. É claro que aqui a gente pode colocar frases bonitinhas, colocar coisas que são mais poéticas, mas a gente tem que ter cuidado para não fugir daquilo que a gente quer descrever. Então, um título bem escrito é um título que descreve o que faz com que o autor, a pessoa que está lendo, entenda brevemente do que está sendo ouvido, do que está sendo feito, né? E, geralmente, a última coisa a ser feita, a gente tem uma preocupação muito grande do título, né? De colocar o tema, colocar o título do trabalho, mas esse não deve ser a preocupação inicial, porque ele pode ser refeito, pode ser revisto, né? Para poder manter aí a ideia do que a gente quer passar, tá? Bom, resumo. O resumo, ele nem sempre vai estar num pré-projeto de pesquisa, tá? Mas ele é um elemento importante quando a gente for fazer um projeto final, quando a gente for fazer um trabalho da faculdade. Então, o resumo, ele é cobrado pelas regras da BNT. Então, geralmente, o resumo, ele é um parágrafo que contenha mais ou menos a descrição da estrutura do trabalho, com formatação de espaçamento simples, e deve conter aí entre 200 a 300 palavras. A gente deve evitar que contenha mais do que isso, tá? O que tem que conter nesse resumo? Também não é um segredo, às vezes é meio difícil a gente fazer o resumo, principalmente porque é uma das últimas coisas que a gente escreve, a gente está um pouco cansado. Mas, basicamente, ele tem lá, né? Você precisa pensar que você tem que descrever o que foi realizado por você, né? Ou seja, qual foi o tema do estudo, o que você quis propor nesse estudo, como esse estudo foi realizado, foi através de pesquisa bibliográfica, foi através de entrevistas com pessoas, foi através de observação, como foi feito, quais foram os principais resultados alcançados, né? Se foi verificada a necessidade de uma intervenção psicológica, que as observações demonstraram que as teorias de desenvolvimento estão atualizadas em relação ao que foi proposto há 50 anos atrás, enfim. Demonstrar aí, podem, inclusive, acrescentar números, porcentagens, sem problema nenhum no resumo. Geralmente, a gente não coloca no resumo referências, né? Freud, 1800, etc. Mas, também, não é errado, se for colocar, tá? A importância que esses resultados trouxeram, né? Então, geralmente, é importante, os resultados trouxeram importantes contribuições para o avanço do entendimento do aluno sobre análise do comportamento, né? E o que são as perspectivas em relação a esse trabalho futuramente, tá? Então, basicamente, o resumo é uma revisão, em poucas palavras, do que o trabalho foi feito, de como o trabalho foi feito, por isso, meio que ele deve ser feito ao final do trabalho, porque você não tem, no início, todos os elementos completos. Então, você não tem a pesquisa completa, você não tem os resultados completos, então, recomendo que sempre faça o resumo por último, também, porque aí você tem uma noção geral do trabalho. Bom, tem algumas coisinhas, algumas dicas que eu acho que é interessante vocês pensarem quando vocês estiverem escrevendo, tá? O resumo, ele não é uma introdução ao trabalho, né? Então, não é para conter elementos que vão ficar soltos, mas sim uma descrição simplificada de tudo que for apresentado ao trabalho. Então, o resumo é uma espécie de sinopse de um filme que vocês podem contar a ideia do que o trabalho traz, né? E aí, nesse caso, não tem problema de ter espólio ou não, né? Então, cuidado para não deixar um resumo muito pobre ou muito pouco claro, porque a ideia não é criar suspense, sim a ideia é deixar a pesquisa ou o trabalho o mais claro possível para que a pessoa tenha interesse de ler e entender o que aquele trabalho se propõe. Ele deve ser discursivo, ou seja, é um parágrafo completo, ele não pode vir em forma de tópicos, né? Sobre as temáticas, tá? Então, a gente usa estrutura de tópicos na escrita, mas no caso desse resumo, não, tá? Ele deve ser um processo muito mais objetivo, então, use temas como, use palavras como, nesse trabalho, propomos um novo modelo, par, buscamos entender tal perspectiva, então, sempre coloque frases assim, eles ajudam bastante na escrita do resumo. É preferível que não coloque citações bibliográficas, como eu comentei, né? Freud, 1889, não está errado, mas a gente geralmente não coloca referências bibliográficas. A gente pode até dizer que foi baseado na psicanálise, foi baseado nos estudos do Freud, mas evita colocar referências, porque não é necessário nesse momento. Então, geralmente, o resumo, ele pode vir a ser produzido numa outra publicação, e é por isso que é interessante vocês deixarem ele bem organizadinho. Palavras-chaves, também, geralmente, ele vem acompanhado através do, depois do resumo, tá? Então, a gente usa sempre a descrição, a palavra-chaves, né? Ele geralmente é feito para a gente poder pesquisar o tema, né? Através dos sites, como o Google, o Acadêmico, eles usam essas palavrinhas para poder ajudar a encontrar os trabalhos. Então, por isso que é legal vocês terem cuidado de colocar palavras-chaves que sejam adequadas, né? Para o trabalho, né? Usam palavras que são mais comuns, psicanálise, psicologia da aprendizagem, violência, né? Cuidado com a invenção de palavras muito estranhas, né? Que não fazem muito parte do vocábulo. Existe um sistema de terminologias da Biblioteca Virtual de Psicologia, né? Que vocês podem incluir, que seria bem interessante e ajuda vocês a descrever, então, essas palavras-chaves. E, nesse caso, a gente pode, inclusive, colocar a questão da contribuição da psicologia, da psico, né? Eu não sou boa para desenhar. E um outro elemento que pode ser acrescentado é como esse trabalho vai ser estruturado. O desenvolvimento, então, que é a parte principal, a parte do texto, ele geralmente é dividido em revisão de literatura, revisão teórica, o método a ser apresentado e o resultado e as discussões, ok? Então, o que seria o método, né? O desenvolvimento, perdão, né? Que aí você tem o embasamento teórico. Então, você vai descrever as principais técnicas e metodologias que existem, né? São quais são os principais autores que foram descritos ou estudiosos daquele tema que você precisa levantar. Sempre citar o referencial de cada problema, cada ideia. Lembre-se que os conceitos não foram criados por vocês, foram criados por outros autores. E, quando a gente está falando de conceito, alguém disse, alguém criou. E eu tenho que dizer quem foi essa pessoa, tá? Descrever qual é o problema da pesquisa, qual é o tema que vocês se interessem, por que esse tema é importante, como é que ela foi estudada ao longo do desenvolvimento da psicologia, apresentar resultados de outras pesquisas para embasar as faltas que o trabalho de vocês vai tentar suprir e etc. As conclusões que geralmente a gente não tenta não fazer no começo é a parte que a gente fecha o nosso raciocínio, tá? Fecha o raciocínio da pesquisa. Tem uma parte final do trabalho que se apresenta, você geralmente reescreve com outras palavras, né? Faz um retorno a todo aquele texto que foi apresentado no trabalho, quais foram as vantagens e desvantagens, o que vocês encontraram de relevante, quais são as possíveis lacunas que uma nova pesquisa pode ser feita, como a contribuição daqueles autores fizeram para que o estudo ficasse mais interessante, né? Enfim, todos esses elementos aqui que eu descrevi, eles podem ser temas que vocês possam desenvolver o conteúdo, os tópicos, os parágrafos, para vocês escreverem na conclusão, tá? As referências, a gente vai ter uma aula só sobre referências no laboratório, então a gente vai tentar trabalhar com isso de maneira um pouco mais prática, né? Para a BNT, ele é um conjunto padronizado de elementos descritivos, retiragem de um documento que permite sua identificação individual. Ele é um elemento obrigatório, as referências, ou seja, todos os textos, os livros que vocês utilizaram, ele tem que estar no trabalho pela BNT 6023, que é a atual que nós estamos implementando, né? E vocês têm que seguir por ordem alfabética e por ordem de ano da publicação dos artigos. Então, a alfabética do autor, autor, quando a gente está falando é o sobrenome da pessoa, então a gente não coloca Sigmund, mas a gente coloca Freud, então Freud é o nome do autor. Então, a BNT sempre pela ordem alfabética de nome de autores e pela ordem decrescente de ano. Então, 1900, 1901, 1902 e assim sucessivamente, tá bom? Apêndices e anexos, eles têm uma diferenciazinha, mas geralmente a gente não adota isso com tanta precisão. Os apêndices são geralmente documentos que o autor produz, ou seja, um questionário, uma letra de música, um teste, né? E documentos anexos são aqueles que foram produzidos fora do autor, ou seja, que não são de posse, ou seja, da ideia do autor. No caso, uma autorização, um tema de consentimento, um documento de autorização de uma instituição, uma folha de teste psicológico, mas, de modo geral, a gente tende a aceitar, né, que nos trabalhos de graduação e TCC, tudo seja anexo. Então, tempo de consentimento, entrevistas, tudo a gente coloca como anexo, porque isso é um pouco mais literado, mais didático, a gente não cobra tanto nesse processo, tá bom? Bom, algumas dicas gerais para a gente resumir a aula, né? Algumas dicas mais de estilo. Então, tenham cuidados na hora de vocês usarem conectivos como assim, então, desse modo, cuidado para não repetir eles, né? Ficar um trabalho, um parágrafo assim, e assim, e assim, e assim. Então, cuidado com isso, é uma questão de concordância, é uma questão de português correto. Eu sei que, às vezes, vai acontecer, mas a gente tende a fazer uma revisão mais detalhada do trabalho. Evitem usar etc, que é uma coisa óbvia, que é uma coisa que talvez isso aconteça. Então, não são palavras que a gente tende a usar muito no trabalho acadêmico, então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Claro, a gente sempre tem que usar um texto informal, né? Informalidades a gente deixa para comunicação de e-mail, WhatsApp, aqui a gente está falando de um texto acadêmico, de um texto científico, então, né? Cuidado com... Já pegando uma dica que já vem depois, né? Cuidado com o português correto, cuidado com concordância, erros gramaticais, erros de digitação, então, né? Evitem o uso coloquial, vocês podem usar em outros contextos, mas não no contexto acadêmico, tá? O uso de gírias e palavrões não devem existir no trabalho acadêmico, tirando algumas exceções, né? No caso, você está transcrevendo a fala de um entrevistado, ele usa palavrão, ele usa gíria, ele fala de maneira incorreta, ou seja, não usa o português correto, aí você transcreve exatamente como a pessoa disse. No caso da gente descrever, aí não, a gente tem que evitar o uso dessas palavras e o uso de gírias, tá? Então, cuidado com palavras muito rebuscadas, muito longas, muito cheio de palavras difíceis, né? Que você, às vezes, não entende o que a pessoa está querendo dizer. Então, quanto mais objetivo, melhor. Não é porque um texto é objetivo, é claro, é simples que ele é um texto que não passa a sua mensagem. Então, é melhor ser objetivo, ser claro, do que ser um texto cheio de palavras difíceis e que a pessoa não consegue entender. Então, a primeira coisa é que o texto, a ideia que você está passando tem que estar clara para você, para depois, sim, você passar essa ideia para outras pessoas, tá? Então, cuidado com tradutores da internet, né? Sobre a questão da vida estrangeira, eu sei que a gente usa, eu já usei, não é um problema, mas, no caso, vocês não precisam fazer abstract, mas quando fizeram um trabalho mais formal, de publicação, tenha em mente que isso é uma coisa importante, tá bom? Espero que a aula de hoje tenha... Obrigado.